Eu tenho visto que as pessoas se preocupam muito em encontrar a alma gêmea, né? Aqui na live é minha alma gêmea, não é? Realmente existe isso? As pessoas conseguem encontrar? Tem que ter essa preocupação toda? Existe a alma gêmea, ela é maravilhosa. Quando a alma gêmea, o que é? É aquele relacionamento que tudo funciona, que não tem discussão, que não tem brigas. É só de olhar um para o outro, o outro já sabe o que quer. Sexo, aquele sexo, fica aquele sexo prazeroso, aquela ligação química na hora do sexo. É como se um estivesse falando com o outro, só na parte sexual. Então a alma gêmea, ela se complementa sexualmente, na hora do prazer sexual, do ato sexual, não é só praticar o sexo. É o encontro da alma gêmea, quando eles se alinham na parte sexual, pode observar aqueles que são alma gêmeas, dá aquele encontro de alma, aquela coisa gostosa, principalmente na hora do orgasmo. O que acontece? Eles conseguem, não precisa nem ser médium, eles conseguem perceber o quê? A vibração e os espíritos flutuando. Então é uma coisa muito prazerosa, mais do que o simples sexo. Então a alma gêmea, ela traz esse complemento sexual, traz o complemento do dia a dia. Só de olhar, o outro já sabe o que o outro quer. De repente, um foi viajar, mas você consegue perceber, independente de você ter evidência, que ele está próximo, que ele está chegando. De repente, tem a chave de casa, está abrindo, está entrando pelo portão adentro. Você consegue o quê? Perceber que ele está entrando, porque a vibração espiritual já vai logo de encontro. Antes da pessoa entrar dentro da casa, a alma já entra antes. Então são várias ligações que muitas pessoas falam. Mas mãezinha, como eu vou perceber? Como é que eu vou saber que é minha alma gêmea? Não tem como não saber, porque a alma gêmea não cria conflito, ela não cria inveja nos teus projetos. A pessoa, quando é sua alma gêmea, ela torce pela tua felicidade, ela comemora a tua felicidade, ela vibra junto com você pelo teu sucesso. Alma gêmea. Então ela vibra desde o sexo até a convivência e a parceria. E o melhor de tudo em uma alma gêmea é que você não necessita de outros amigos. Então quando você está com a alma gêmea, você viaja, você brinca, você dá gargalhadas, você fica de repente horas conversando, quando olha no relógio às seis horas da manhã, o papo está prazeroso. Essa ligação química em todas as junções. E também, independente do sexo, se não tiver sexo, você vai ficar ali de cola a cola, batendo papo, que vai estar super bem. Alma gêmea nada é que encontros de almas que já viveram em muitas e muitas outras vidas e que nesta vida já se acharam. Então o que elas querem hoje é viver lado a lado, uma da outra. Por isso que elas não perdem tempo e nem tem tempo pra discussão, pra desconfiança, pra incerteza. Nada disso. Elas vêm pra viver. Alma gêmea. Mesmo você não encontrando a sua alma gêmea, você vai ser feliz do mesmo jeito? Sim. Porque tem as almas que vêm no ciclo de complemento. Então tem muitos espíritos que não é alma gêmea, mas que entraram ali, estão entrando no relacionamento pra poder viver, ter o aprendizado e o convívio. Que é o diálogo, o prazer sexual, que é fundamental, o dia a dia, a parceria e a somatória. Então a somatória é muito importante. Então é um relacionamento que não é minha alma gêmea, mas é um relacionamento super produtivo. Isso que às vezes você fala aqui que é missão espiritual? Sim. Essa é a missão espiritual. Então você tem uma missão espiritual com aquele espírito que você vai cumprir. Então é uma missão espiritual. A missão espiritual, ela tá o quê? Ela tá tipo... Quando você tá na missão espiritual, nota mil. Porque você está se preparando pra chegada da alma gêmea. Ela tanto pode chegar aos 44 anos, como também pode chegar aos 70, aos 60. Ou tem aqueles que são muito sortudos, que já chegam logo no início da vida. Aos 18 anos, o início do relacionamento, já entra com a alma gêmea. Outro tem a missão de vida, que é o aprendizado. Aí tem a terceira parte do campo afetivo, do campo amoroso. Que é o quê? Que é o karma. Que é a penitência. Que é o relacionamento. Esse é o pior de todos. De todos. Porque é um relacionamento que provavelmente em vidas passadas, você puniu. Ou de repente você traiu aquela pessoa. Ou você judiou muito daquela pessoa. Ou aquela pessoa até então se matou de amor. E quem leva a culpa é você. Tem tudo isso. E que vem numa penitência kármica. O que é o karma afetivo? O karma afetivo é uma nhaca. Que é aquela pessoa, ela cruza na tua vida. Você não consegue se livrar dela. Você termina, volta. Termina, volta. Briga, aquela confusão dentro de casa. Aquela desordem. Nada funciona. Termina, volta. É um inferno. É um inferno, um inferno que você não tem tamanho. Lato sexual, você tá ali, mas você não tem prazer. Você vai se destruindo como mulher. Então, muitas mulheres, que não é na minha opinião, eu acho um absurdo isso. Se vocês não tem prazer sexual, não pratica o sexo. Não tem tesão sexual, não vá pra cama. Ai, porque eu sou casada. Eu tenho que cumprir o papel do casamento. Você não tem que cumprir nada. Você vai transar se você tiver afim. Se você vai pra cama se você tiver com vontade. Você vai fazer sexo se você tiver afim. Mas não. No karma, no relacionamento karma, é incrível. Porque por mais que você não queira, você pratica aquele ato. Sem ter prazer nenhum. Mas fica ali à mercê de um relacionamento brutal. Quem tá de fora é muito fácil. Ai, que absurdo. Essa mulher não larga esse homem. Esse homem não vale nada. Essa mulher tá com esse homem ainda. Gente, julgar é muito fácil. Mas a gente da espiritualidade, quando a gente vê esse caso, vocês não têm noção. Por quê? Porque a cabeça, ela é totalmente amarrada. Onde muitos dirigentes espirituais, quando não conseguem distinguir, na leitura de búzio ou na leitura de carta, o assunto em si, eles já vão logo dizendo que é macumbaria, que é amarração. Então, nem todo caso é amarração. O karma, o relacionamento karma, a sua cabeça, ela é toda costurada. O teu coração, ele é travado. Aquele vazio de alma, aquela insatisfação, que dá a impressão que você tá amarrada. Por quê? Tem os mesmos sintomas de um trabalho de amarração. Mas vem de resíduos de vidas passadas. E aí você não consegue sair. E nem vai sair. O momento que você vai conseguir sair, é quando quitou a dívida. Entendi. Aí você vai, de repente, uma briguinha, ou de repente um diálogo, rompeu o cordão, olha, tô indo embora. Tá indo? Ai, que bom, então vai. Muito sutil. Aí acabou o quê? Acabou o teu karma. Então, o relacionamento de dívidas passadas, que é karma. Então, tem três situações. Na minha opinião, a pior é o relacionamento kármico. Que é um resgate, né? Ele deixa a pessoa sem vontade de arrumar cabelo. Você acorda, você não tem vontade de nada. Você não tem vontade de se arrumar. A mulher, ela vai perdendo a autoestima por inteiro. Assim como o homem, o que ele se apega? Um alcoolismo. O homem, ele prefere ficar jogando bilhar no bar, conversando com os amigos, jogando futebol, do que ter que voltar pra casa. Então, é uma sensação, literalmente, a sensação de um trabalho de amarração, que dá o mesmo efeito. Mas, nesse caso, o karma, ele tá ligado a vidas passadas. Então, por que que o ideal é não fazer amarração? Porque a partir do momento que você faz uma amarração, você tá ativando o futuro de um relacionamento kármico pra tua alma. Então, automaticamente, quando você voltar novamente no plano da Terra, você vai trazer um relacionamento kármico, cheio de confusões, cheio de muitas tristezas. Mas, nesse ritual de Oxum, eu explico muito sobre tudo isso. As pessoas que participaram do ano passado, do ritual de Oxum, vocês vão ver que por que Oxum? Porque Oxum é a deusa do amor. Ela é a deusa do alinhamento. É isso que eu ia te perguntar, se o ritual ajuda a estar resolvendo essas coisas de amor, né? Sim, esse ritual é maravilhoso. Porque esse ritual, pra quem quer desvincular dessas energias, de encontrar uma gêmea, ou de eliminar o karma, ou de trazer o lado fervor, o alinhamento, pro relacionamento atual, esse trabalho, ele ajuda muito. Por quê? Oxum, ela é uma feiticeira. Ela trabalha muito na linha de quem? Das yamins, né? E junto com quem? Com Oxalá. Então, traz uma vida. Oxum, ela tem todos os... O acesso às contribuições relacionadas ao amor. Então, ela tem todos os focos de como chegar. Ela é o único orixá que consegue ter esse acesso. A Maria Padilha... Vamos falar dos tronos de Pombogira. Então, Oxum, ela é a única que mergulha no trono das Pombogira. Ela é a única que tem um acesso às yamins. Ela é a única que tem um brilho, um paparico muito grande com Oxalá. Que na linha do amor, Oxalá parece que não, mas ele é o fundamental na linha do amor pra quê? Pra trazer o equilíbrio. Porque o campo afetivo, ele não necessita só do amor. Ele tem que ter o quê? O equilíbrio. Então, Oxum, ela se reúne com essa equipe de trabalho, né? E junto na magia, ela ganha a força de todos esses parceiros. Então, nesse ritual, é um ritual que quem quer focar mais na linha do amor, de acabar o karma, de romper cargas negativas, esse trono é um dos melhores pra trabalhar nessa área. Porque Oxum, por ela ser feiticeira e ter essas linhagens, né? Em relação a todos os tronos, karma, dharma e atual de amor, ela é, assim, a principal pra cultivar esse setor. Muito boa nisso. Ótima, né, nisso? Ainda mais que esse ritual vai ter o adoçamento, né? Coisa que a gente não teve quando você fez no ano passado, né? Então, ele acaba fortalecendo isso. Lembrando que o adoçamento não é uma amarração, mas sim de colocar a pessoa certa no lugar certo e tá resolvendo ali as questões amorosas, né? É, o adoçamento, eu prefiro, eu como médium, como dirigente espiritual, eu utilizo muito ele por quê? Ele não te agride em nada. Porque o adoçamento, ele vai fazer o quê? Qualquer dirigente que trabalha com o adoçamento, eles vão ver que não agride. Porque o adoçamento, ele faz o quê? Ele, primeira coisa do adoçamento, ele vai trabalhar poxa lá, pra alinhar a tua cabeça. Então, você vai alinhar a cabeça daquela pessoa que você quer pra ter um pensamento positivo. Automaticamente, vai tirar o negativo e te alinhar. Depois, vai fazer o quê? Adoçar, trazer coisas boas pra dentro de você. A partir do momento que o adoçamento for ativado na vida do casal, entra o quê? Entra aquele relacionamento sutil, da troca, do ir e vir, né? Aquela coisa adoçada, que significa o quê? Amor. O adoçamento, ele significa o quê? O amor. O meu amor pelo teu amor. Então, meu Deus consagra o teu Deus. O adoçamento, ele serve pra essa troca de compaixão. Não o laço que te prende, e sim o que te envolve, né? Na força divina. Então, o adoçamento na linha espiritual, pra campo afetivo, é a melhor, assim, recomendação de ser feita. E que eu vou estar ensinando também nesse ritual de Oxum. É o que é bacana, né? A Vantinha faz lá na hora e ensina você em casa como potencializar tudo aquilo que foi feito. Então, assim, são duas energias vibrando pra que tudo aconteça da melhor forma e o mais rápido também, né? Sim. Lá, filhotes, depois desse ritual lindo de abertura de caminho, a gente vai estar dando início a um ritual maravilhoso que é o de prosperidade. E prosperidade não podia faltar a força, né? Desse brilho, dessa rainha, que é a mamãe Oxum. Na linha de Oxóssi. Então, nesse ritual, a gente vai estar comemorando, né? Alinhando os caminhos de Oxum pelo caminho de ouro e dando aí toda a movimentação desse orixá maravilhoso que é Oxóssi. Oxum é a dona do ouro, a dona do casamento, a dona da riqueza, a dona de toda prosperidade, a que comanda os nossos corações e que nos auxilia, né? A cada dia a nos tornarmos melhor em relação à linha do amor. Então, quando fala de Oxum, a linha do amor não é só família, né? Não é só projetos de vida. Vida conjugal, Oxum, ela é vida, ela é paz, ela é riqueza. Ela é o ouro, o ouro em todos os sentidos. E Oxum, filhotes, ela é um orixá que ela vibra muito a gestação, né? O foco de querer ser mãe. De repente, numa gestação, pedir a proteção pra esse orixá. Esse orixá, ele é responsável por toda essa dádiva, por todo esse caminho. Casamento, vida longa, sabe? Êxito, prosperidade. E nesse ritual, a gente vai estar trabalhando muito com a energia do dourado. Inclusive, a planta, né? Que é o girassol, é o símbolo de Oxum. E nesse ritual, filhotes, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer, assim, magia. Magia, assim, de muito conhecimento pra amor, pra dinheiro. Com a linda flor de girassol, né? Por ser dourado, por ter essa força, né? O girassol, ele simboliza o quê? O sol, o brilho. E nesse ritual, eu vou estar ensinando pra vocês como fazer um banho de prosperidade com as folhas, com as flores do girassol. Oxóssi está presente em torno de todas as suas vidas. Colocando no caminho de cada um de vocês o império, a alegria, a sorte, o prazer de viver. Oxóssi, o caçador da riqueza, da prosperidade, do conhecimento, da cura, da sabedoria. Então, é um ritual que a gente vai estar intercalando duas forças maravilhosas, que é a força do amor, do ouro, das conquistas e a força do caçador, que é a prosperidade. Por isso que nesse ritual, eu vou estar ensinando um outro trabalho de obará. Porém, é um trabalho com abóbora menor, né? Com abóbora menor. Então, é um outro tipo de trabalho, regido por obará, mas de uma outra forma. E essa firmeza vai ser um amuleto, mas não um amuleto pra vocês ficarem andando pra baixo e pra cima. Esse amuleto, por ele ser pequeno, uma abóbora pequena, vocês vão colocar dentro da residência, num canto onde ninguém possa olhar, pra centralizar. Porque em termos de prosperidade, os três trabalham junto. E junto com tudo isso, nesse ritual também, nós vamos ter o quê? Os caboclos de Oxóssi. Porque Oxóssi, ele é um orixá. Esse orixá em si, ele traz a linhagem dos caboclos. Então, nesse dia, a gente vai estar com forças, filhotes, literalmente de rio, cachoeira e mata, vibrando a nossa vida e nos trazendo aí toda uma força espiritual. Vai ter adoçamento e vai ter padilha. Por quê? Onde tem Oxum, tem que ter padilha. Onde tem padilha, tem que ter adoçamento. Então, a gente vai estar ensinando também o adoçamento, fazendo o adoçamento, ensinando como fazer novamente, junto nas energias de padilha. Então, filhotes, é fundamental no adoçamento mandar a foto do casal. E pode ficar tranquilo, que essas fotos, elas não são expostas. Então, não tem como mostrar nada. A gente reserva tudo, porque até então é uma mironga de reserva. É uma mironga ali reservada. Então, no ritual de adoçamento, eu preciso das fotos para mim. Até então, elas não serão expostas ao público. Esse de prosperidade, que é de Oxum, Oxóssi e Obará, ele não vai poder ser feito na última sexta-feira do mês. Por quê? Porque é lua minguante. E a gente vai fazer o quê? Um trabalho de prosperidade. Então, vai ser uma sexta-feira antes, no dia 22 de outubro. Então, esse ritual, ele vai ser realizado no dia 22 de outubro. E diga de passagem numa linda lua cheia. Eu conto com todos vocês, filhotes. Um grande beijo. Um grande beijo.